Exatamente, acho que também, acho que em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, os paulistas estão na final, né? E agora vamos para o jogo e... bola para o alto! Está valendo! Bola na mão do número 1, Camara que vai fazer o retorno ali, já tentou ganhar o campo, parado, bloqueado na linha de 17 e 18 jardas ali. Catullo, posicionado ali para o recebimento da bola, Catullo que conhece essa defesa, buscou o passe curto, não conseguiu. Segunda tentativa, tem alguma coisa nova para tentar trazer a vitória, não pode ficar com o mesmo arroz e feijão. Então temos ali o Catullo posicionado, novamente buscou o passe na lateral para o número 28, vai tentando ganhar o campo, buscou aqui a lateral, tacliado, conseguiu. Um QB experiguente igual o Catullo, viu, não tinha ninguém, foi para o segurança que era o running back ali, saindo para a esquerda. Catullo posicionado, buscou novamente o passe curto aqui no 19 e não conseguiu. Segunda tentativa. É isso aí pessoal, a gente também fazendo a transmissão aqui no campo, Catullo posicionado, bola na mão do Tairan de número 30, ele vai ganhando o campo, conseguiu avançar até a metade do campo. Ele poderia ganhar 5 jardas e repetir a primeira descida, ou ele poderia ganhar o avanço total. O avanço total foi maior, logicamente você declina a falta. Catullo jogou lá para o número 23, que vai conseguindo ganhar campo, conseguiu a primeira descida, foi parado. Catullo, parado na linha de 39 jardas, novamente com seus 4 jogadores na linha defensiva. Tem o explosivo Alarcão posicionado lá também, sentiu o cheiro de sec, bola na mão do número 11. O Catullo conseguiu mais uma ótima conexão. E depois do ajuste do treinador ali, no tempo pedido, Catullo posicionado novamente, bola na mão do Catullo. Vai buscar aqui o passe no número 32, novamente vai tentando buscar o campo, ganhou livre e é touchdown. Então vamos lá pessoal, agora ali é para a conversão do ponto extra. E vamos aguardar a confirmação, está lá dentro. Bola para o alto agora, é a vez do Rio Preto-Weilers. Vamos ver lá no fundo. E aí foi o que a gente chama de um kick-off que foi para fora. Touchback. Touchback. O pessoal de retorno, então o pessoal está de olho nisso agora. Gabriel Verlang, que é o nome dele, posicionado na linha, bola na mão do CJ. Já conseguiu quebrar o primeiro, o segundo teco ali, avançou um pouco à frente da linha de scrimmage. E a gente tem bons linebackers que dão a cobertura ali, vai estar aqui para jogar o seu melhor jogo. E olha, temos o CJ, correndo com a bola. Bola na mão do CJ e ele avançou, está conseguindo avançar. Vai o CJ, conseguiu a primeira descida. Gabriel Verlang novamente posicionado ali. Vamos verificar qual é a chamada pelo Xandão. Bola de novo na mão do CJ, ele vai conseguindo. Quebrou um, dois, três tecos ali, conseguiu chegar ali. Está aqui agora a segunda tentativa. Pouco mais ali à frente da linha do meio de campo. Gabriel Verlang tem a bola na mão. Agora com o CJ, a corrida novamente, ele vai avançando. Conseguiu o primeiro, avançou. Vai buscando, vai chegar lá no fundo. Quase, quase, quase mais uma ótima corrida do CJ. Jogo corrido, jogo bruto. É um jogo muito bom, um jogo gostoso de se ver. Bola ali na mão do Gabriel Verlang. Bola com o Thales. Está lá dentro. Técnica suficiente para conseguir essa pontuação. Vamos verificar ali agora. A bola foi lá dentro, mas tem uma falta na jogada. Vamos verificar o que aconteceu ali. Acompanhando aí pela internet. Não sabe onde comprar os produtos do Ruperto Valles? Entra lá no Instagram. Entra lá no link. Você vai conseguir comprar a camiseta. Bola na mão do Camara novamente ali. Ele já conseguiu avançar. Foi parado. Quase, quase, quase. Jardas. A defesa do Valles também posicionada. Já buscando aquela pressão. Já quebrou o primeiro teco ali. Parado, parado, parado. Pouco mais de um ganho ali de cinco jardinhas. De longa data é o teste de fogo para a equipe do Valles esse ano. Vimos que a equipe do Valles mudou ali. Está jogando com três DLs. Foi para 3-3. Bola na mão do número 25. Lá na direita. Ele conseguiu o primeiro. Cada time atacando o ponto fraco do outro. Agora, Catulo Góes posicionado ali. Bola na mão do número 16. A corrida está com o 32. Já foi parado ali mesmo pelos jogadores da linha defensiva do Rio Preto Valles. Sem um avanço significativo ali. Agora, segunda DLs. O americano no Brasil. Aqui é jogo sério. É jogo muito disputado. Hoje, aqui no campo 2 do distrito. Catulo posicionado. Bola na mão dele novamente. A pressão chegou. Interceptado! Interceptação! O Catulo foi interceptado! Interceptação! Número 38! Ficando aí o touchdown. Agora, Gabriel Verlangue posicionado novamente no ataque do time preto e amarelo. Gabriel Verlangue posicionado. Bola na mão do... A bola buscava ali o Minitron. O time de Rio Preto posicionado ali. Vamos verificar. Temos uma falta na jogada. Vamos verificar ali. Né? Ô, Liso. Provavelmente foi uma falta ali. Não dá pra 15. É, tem que correr mais 5 jardas aí o CJ. É uma corrida agora. Uma bola longa. Vamos lá. Bola na mão do CJ. Foi parado ali pela defensiva. Tando caro pra equipe do Weyers nesse segundo drive, né? Tivemos duas faltas. 10 jardas pra trás. Ficou complicado a vida da equipe. Bola na mão do Thales. Ele vai buscando a lateral. Já conseguiu ali chegar ali na linha de scrimmage. Temos um drive aí, né? Onde o Weyers e o Guarulhos conseguiram pontuar. O Guarulhos cedeu o turnover. Pediu ali o Faircat Okamara. Não quis arriscar. Já tinha o pessoal, né? Em cima dele. Tem que fazer mais. Isso mesmo. Posicionado ali. Catulo novamente. Bola na mão do número 23 do Guarulhos, que foi parado ali depois de um ganho de 3 jardas. ... aí pra você que tá acompanhando aqui no campo. Catulo posicionado novamente ali. Bola na mão dele. Buscou a corrida na lateral com o número 28. Vai conseguindo o avanço. Primeira descida. Primeira descida para ele. Tava demorando. Eu falei, eu falei. Catulo posicionado novamente. Chamou. A pressão chegou nele ali agora. Isso. A bola tava ali. Posicionado. Acionado. A torcida do Rio Preto. Vai, ele já está alvoroçada. Buscando atrapalhar a chamada ali do time adversário. Bola na mão do Catulo. Ele vai tentando. A pressão chegou. Passe longo. Quase, quase. Mais uma vez flertando com a interceptação. É isso aí, pessoal. Vai mandando aí a previsão pra gente ver se você tá bom de previsão. Bola na mão do número 28. Buscando uma corrida ali pelo meio. Conseguiu um avanço de ser possível e vem mudando aí vidas ao longo dos anos com apoio ao esporte. Bola na mão do Catulo novamente. Ele vai buscando um passe longo. Optou pelo passe curto na mão do número 28 que vai tentando uma corrida pela lateral. Conseguiu a primeira descida. O número 21. Já tem aí um 28 a 21 pro Varlas. E o Cássio Oliveira tá querendo emoção, hein? Cássio que tá falando lá de Uberlândia. Meu parceiro de OL também. Esse cara é gente boa. Bola na mão do Catulo. Ele buscou o passe na lateral. E sem avanço porque a galera escutou o... Novamente o Catulo posicionado ali agora. Bola na mão do Catulo. Buscou a lateral com o número 27. Com o 26. Foi parado. Parado. Conseguiu ali. Também não podemos deixar de exaltar. Bela recepção. Baixou o shoulder pad. Foi pra corrida. Bola na mão do Catulo. Número 10. Quase, quase. Quase, quase. Quase. Pra deixar confortável no pocket. Só lembrando, pessoal, da transmissão aqui. Que vocês estão na Vailers TV. Então é natural que a gente torça pro Vailers, tá? Agora vamos verificar se vai ter retorno. Tem clubismo, sim. Não vai ter retorno ali. Touchback. Contra as duas equipes. Nós temos a expectativa de um grande jogo. Gabriel Verlang no comando. Da equipe de Rio Preto. A defensiva de Guarulhos também posicionada com quatro homens ali. Bola na mão do CJ. Ele conseguiu um avanço de uma jardim ali. Uma DL também. Já buscando ali impedir o avanço do time Rio Pretense. O time Rio Pretense que tem Gabriel Verlang. Que lançou lá no fundo o palo. Tales! Quase, 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 quase. Não teve falta no posicionamento ali. Gabriel Verlang posicionado. Bola na mão do... Conseguiu avançar. Opa! Primeira vencida. É ele! Ferrari é o nome dele! Opa! Cadê o presente da mamãe, Ferrari? Cadê o presente da mamãe? Vamos lá! Gabriel Verlang posicionado novamente. Bola na mão do Tales! Uma ótima recepção do Tabo 2 do Distrito. O ataque do Weiler está posicionado. Bola na mão do Gabriel Verlang. Conseguiu! Conseguiu! É o passe! O passe completo para o Minitron que vai avançando! Deitou! Rolou! Quase, quase! Quase, quase! Quase, quase o Touchdown! Conseguiu colocar o time do Rio Preto. Já otimamente colocou... Posicionado ali. Bola na mão do CJ. Ele vai buscando. Rodou! Vamos verificar agora. Bola no pé do Ganso e... Está lá dentro! Chama a cachorrada. Tive uma pequena parada aqui devido ao ligamento ali dos refletores. Mas já foram posicionados. A bola está no alto de novo. Vamos verificar se vai ter retorno. Bola na mão do número 28. Ele que foi... Conseguiu escapar do Teco ali novamente. Buscava a lateral. Teve ali o primeiro nacional. Bola posicionada ali na mão do Center do Guarulhos. Bola na mão do Catulo. Catulo posicionou. Buscou a lateral aqui com o número 28. Ele conseguiu a primeira descida e foi parado ali na linha de... Então é isso aí, pessoal. Futebol americano mudando vidas aqui na cidade de São José do Rio Preto. E em todo o Brasil. Novamente o Catulo posicionado ali. Já conseguiu um tempo para poder buscar um lançamento. Primeira descida conquistada. Agora vai ser parado o recebedor do time de... É um jogo de dois times que se conhecem. Então tem que realmente ficar bastante atento. Bola na mão ali. Bola na mão. Mas a pipoca estava... ...de ótima qualidade. De última geração. Professores especializados lá na X-Prime. Então você que quer se condicionar aí. Bola na mão do número 28. Depois de ser lançada pelo Catulo. Agora não vai não, hein? Agora não vai, hein? Agora ele falou. Não vai não. Ele tentou... É, pessoal. Você que está aí no link. No YouTube acompanhando. Um abraço para todo mundo aí. Para a Tayane Klein. Para a Isa Pecón. Agora novamente ali a bola na mão. Do número 26. Ele conseguiu um avanço. Primeira descida. Para a equipe de... Vou confirmar aqui quem é o número 2. Do Rio Preto Vailers. Na lista que eu tenho aqui, ó. Olha lá. Bola no Catulo. Olha. Quase, 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 quase. Aqui na minha lista é o Daniel Santana. Linha de 16 jardas do campo de ataque. Bola na mão do Catulo. Recebida ali. Mas foi parado. Tinha dois, três jogadores do Vailers em cima dele. Dentro da endzone. Vamos verificar um. Vamos ver se consegue. Bola na mão do Catulo. Vai tentar um passe lá no fundo. Touchdown. Touchdown. Guarulhos Rhinos. Forte lá. No desenvolvimento do futebol americano em Minas Gerais. Grandes conquistas. Um abraço aí para os meus amigos mineiros. Bola bloqueada. Chute bloqueado. Não tem empate não, pessoal. Que é importantíssimo. Vamos ver se o Tyler consegue repetir o que fez no último jogo, né? Exatamente. Vamos ver o que o número 40, se ele vai colocar a bola ali dentro de campo. Como vai ser o chute dele. É bola para o alto. Foi uma bola curtinha. Vamos verificar ali. Bola na mão do Tales. Número 18. Vai buscar a lateral. Que conseguiu parar ali o número 10 do time de Guarulhos. Agora, novamente, a bola. Bola para o alto. Vamos ver se vai ter retorno ali do time de Rio Preto. Opa, opa. É bola viva. É bola viva. Bola na mão do Tyler. Ele vai conseguindo ali um avanço de... Até a linha de 20 jardas. Deixou a bola. Porque a equipe de Ryan nos mostrou que não vai ficar para trás. Bola na mão do Gabriel Verlangue ali com o CJ. Uma ótima corrida. Já vai ganhando o campo. Tem campo livre. Vai correndo. Avanço ao meio de campo. CJ é o nome dele. Preto. Agora posicionado ali agora. Gabriel Verlangue. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Bola na mão do Ferrari. Parado, parado. Atrás da linha de... A gente vai conquistando, pessoal. A gente sabe, é assim. É com amor, é com paixão. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Primeira descida conquistada ali pelo Thales novamente. Uma... Agora novamente posicionado o ataque preto e amarelo. Gabriel Verlangue no comando. Bola para Felipe Miniton. Recebeu o Miniton. Garantiu a primeira descida. Fintou o primeiro. O segundo nome dele é Minitron. Primeira descida. Felipe Miniton. Também de muita eficiência. Novamente Gabriel Verlangue ali. Bola na mão dele. Também com o CJ. Já buscou a lateral. Vai conseguindo o avanço. Ganhou a primeira. Segunda. Primeira descida. Vamos ver se ele... Abre. Agora novamente posicionado ali. Já orientado. Gabriel Verlangue. Bola na mão do CJ. Ele vai avançando. Vai quebrando o tackles. Conseguiu ali chegar até a linha de scrimmage. Para que haja coração. É isso aí pessoal. É teste para cardíaco. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Buscou ali o Thales na lateral. Mas teve falta na jogada. Vamos verificar ali o que aconteceu. Linha de duas jardas. Rio Preto, Weillers. Gabriel Verlangue é o nome dele. Bola na mão do CJ. Vai arrastando. Vai tentando. Quase, quase, quase. Bola na linha de duas jardas. Um ganho ali de uma jardinha. Pessoal, é isso aí. Aqui na Weillers TV. A gente vai transmitindo para todo o Brasil. Este jogo maravilhoso. O ataque do Rio Preto. Weillers posicionado. A defensiva de Guarulhos também. CJ. Bola na mão dele. Vai caminhando. Ele vai caminhando. Tão... Rinos. Tenta pela primeira vez. Esta alcunha que nunca foi alcançada pela equipe da capital. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Passinho completo ali para o Felipe Minitron. Na vida. Rio Preto precisa converter para manter o pique. Terceira descida para o time de Rio Preto. Bola na mão do CJ Arnold. Vai conseguindo. E vai chegar lá dentro. E vou gritar de novo. Tentão. E o Preto vai ver. Bem latindo. E chutou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E... Está lá dentro. 21 no placar agora. Rio Preto. Weillers garante mais um ponto. Brasileiro. E... Bola para o alto novamente. Vamos ver se vai ter retorno ali. Bola na mão do Camara. Ele vai tentar o retorno. Está buscando a lateral aqui no fundo. Correu para trás. Não faz isso não. Filho! Tem que crescer. Tem que jogar o que mostrou que pode com aquela interceptação. Agora o Catulo posicionado ali orientando o seu ataque. A defesa do Weillers também colocada. Vamos verificar o que o QB de Guarulhos vai fazer com a bola. Já chamou ali novamente. A pressão está chegando em cima dele. Bola no meio para o número 9. Um pouco atrás. Já novamente aí acompanhando aqui no Rio Preto Weillers. Olha ali a recepção ali na linha de duas jardas. Mas ele não conseguiu ali um avanço positivo da primeira descida da linha de 20 ainda. Vai pegar a bola numa linha de 30, 40 jardas. É uma situação perigosa que você já pode chutar um... Está mais perto para chutar um fio de gol, né? Uma corrida pelo meio ali da equipe de Guarulhos. Conseguiu a primeira descida. Aquele juju gelado. Aquela cafta garantia para a janta de daqui a pouco. Vamos lá novamente. Bola na mão do running back que conseguiu ali um avanço pequeno. Mas já tem 3, 4 jogadores em cima dele ali. Sem muita avanço com duas vitórias do Weillers. Uma do time de Guarulhos. Agora novamente a bola na mão do Catulo. A pressão vai tentando chegar. Deu espaço. O 19 recebeu sozinho ali no meio. Conseguiu a primeira descida. Vai buscando o campo. Está tentando a lateral. Conseguiu a primeira descida. Já colocando a equipe. Jogada. Bola na mão do center. Agora está na mão do Catulo Góes. Já tentou. A pressão chegou. Está em cima dele. Quase escapou. Vai tentar resolver com as pernas o Catulo. E foi parado. Parado. É isso aí do apuro. É isso aí pessoal. Agora Catulo posicionado. A defesa do Weillers também. Está na sede. Está querendo. Bola na mão do Catulo novamente. Bola. Passe completo para o número 10. Vamos ver. Catulo novamente preparado ali. Bola na mão dele. Corrida com o número 25. Mas não vai muito longe. Parado ali pelo número 99. Não precisa crescer mais. Catulo Góes posicionado ali. Recebeu a bola na mão. Já vai. A pressão está tentando sair novamente. Escapou do sec. Conseguiu chegar ali. Ter um avanço. E teve falta. Buscando já novamente mais um touchdown para colocar o Guarulhos na partida. Bola na mão do Catulo. Corrida com o camarada número 1. E ele está lá dentro. Touchdown. Guarulhos Rinos. Caro time de Guarulhos. Vamos ver o que eles vão fazer ali. Novamente o Catulo posicionado. Teve uma falta na jogada. Vai ser um atraso de jogo? Atraso de jogo contra a equipe de Guarulhos. Um atraso de jogo. Guarulhos. Depois de uma conversa ali com a coordenação técnica. Catulo posicionado ali. Aguardando o center entregar a bola para ele. Bola na mão do Catulo. O snap foi um pouco alto. E... Conversão de dois pontos. Converteu os dois pontos. Um mini touchdown. Tem mais bola para o alto. Vamos ver. Se vai ter retorno. Bola para o alto. Bola na mão do Tyler. O Tyler já conseguiu chegar até a linha de 20 jardas. Conseguiu o campo aqui. Vai conseguir um avanço até a linha de 25 jardas. Um ótimo. Último apito. Jogão até o último apito. Gabriel Verlangue posicionado ali. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Ele conseguiu ali o passe completo para o Tyler. Que consegue chegar a ter uma... Na pontuação. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Ele vai buscar o passe fundo lá. Com o Tyler. A bola um pouco forte demais. A bola foi um pouco forte demais. Ataca com a bola na mão. Posicionando o ataque. Chamando todo mundo. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Pou antes da hora. A defesa do Rhinos. Mas quase, quase que a bola chega para o Felipe Minitron. Mas vai ter uma primeira. Os Rhinos. Vai tentar ali com a sua defesa. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Ele passou para o CJ. Que já conseguiu avançar. Conseguiu a primeira descida CJ. Vai correndo lá no fundo. Vai conseguindo um ótimo avanço. Para garantir a primeira... Posicionado ali, Gabriel Verlangue. É um jogo muito emocionante aqui. Bola na mão novamente do CJ. Ele vai conseguindo um avanço de 3, 4 jardas ali. 21. Tem muito jogo ainda pela frente. Tem muita emoção. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Vai buscando o Thales lá no fundo. Passe incompleto. Passe muito forte. Furgi agora. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Bola com o CJ buscando a lateral. Vai tentar conseguir a primeira descida. Conseguiu o CJ. Vamos verificar. Gabriel Verlangue tem a bola na mão. A pressão chegou. Quase, quase a bola. Era a recepção ali com o número 10. Com o número... Indo para a equipe Rio Pretense. Bola na mão do Gabriel Verlangue. A corrida com o CJ. Vai buscando. Vai entrar. Está lá dentro. Está lá dentro. Tertidão. Depois desta pontuação. E... Está lá dentro. Está lá dentro. Mais um pontinho. Parabéns à equipe do Guarulhos Rhinos. Porque foi uma evolução muito grande do primeiro jogo para hoje. Então, assim, conseguiu ajustar as peças. Agora, o que... Touchback. Um ótimo chute do Ganso. Não dando opção de retorno ali para o retornador Camara. Que é um cara muito perigoso nessa jogada. Exatamente no momento necessário foi colocado ali. Bola na mão do Catulo. Buscou. Conseguiu um avanço ali. O número 28 vai conseguindo escapar. E foi puxado ali. Pelo número 6 do Rio Preto. O São de futebol americano aqui em São José do Rio Preto. Bola na mão do Center. Agora está na mão do Catulo. Ele tem um tempinho. Vai buscando. A pressão chegou. Está tentando. Interceptação! Interceptação! E vai ter retorno. O nome dele é Tales. Mas tem uma falta. O Adel fez uma falta pessoal após o término da jogada. O Rio Preto já começou ali na linha de oito jardas. Exatamente. Linha do quarto período. Gabriel Verlang posicionado ali. Juntamente com toda a equipe de ataque do Rio Preto. A bola está na mão do CJ. Ele vai buscando a lateral. Vai conseguindo um avanço de quatro, cinco jardinhas. É isso aí pessoal. O CJ já recebeu ali a orientação. A defesa do Guarulhos posicionada nesse momento. Vamos ver o que esperar desta próxima jogada. Bola na mão do CJ. Ele vai correndo e foi parado. Agora o Lido. E está lá dentro. Três pontos! Três pontos! Fio de gol! Que fosse com os três pontos para se manter à frente do placar. Agora tem um chute mais reduzido aqui. É um chute curto. Um chute curto. Bola viva. Ali em cima. O Camara não teve retorno no Nova Manhã. Temos flag. As meninas da semifinal do Paulistas flag. Que jogão meus amigos! Dez e meio da manhã. O primeiro jogo. Temos o jogo da Capivaras contra o Rainos. Perdão se eu falei o nome errado. Lá no CT. A descida para a equipe do Guarulhos. Bola na mão do Catulo. A pressão está chegando. Ele está tentando. Interceptação! Interceptação! Fumbo! 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 Fumbo é bola viva! Fumbo é bola viva! E... A bola viva! Oferece! Uma tentativa. A interceptação. Que foi o Fumbo retornado para a Tertidão. Agora, novamente, vamos verificar. Está lá dentro. O placar agora. Vamos verificar qual vai ser a opção dele ali. Optou por um chute longo. Vamos ver se vai ter retorno. Bola na mão do Tyler. O Tyler já está querendo o campo. Está querendo buscar. Já conseguiu o avanço. Fumbo de novo! Fumbo! Fumbo de novo! Fumbo de novo! Vem, Tiquinho. A terceira vem. O Catulo está posicionado ali. Querendo buscar uma variação. A bola está na mão dele. Corrida com o número 28. Vai tentando. Parado novamente ali. Pela de... Resposta de bola. Era uma situação complicada. Não desistiu. Lutou. E está aí com a chance de virar. Vamos torcer para a equipe. Mais uma interceptação. É o que a gente está pedindo. Bola na mão do número 28. Ele vai tentando. Parado, parado, parado. E parar porque agora o relógio é inimigo da equipe de Rio Preto. Corrida, uma corrida com o número 28. Vai lá. Bola na mão do número 28. E vai estar lá dentro. É fotógrafo da NFL, da NBA, da Cana e da Futebol League. Acompanhando a gente aí. E vamos verificar. Está lá dentro. E vamos verificar se vai ter retorno novamente. Bola na mão do Tyler. Ele conseguiu o avanço. Está conseguindo o campeão. Bela corrida do Tyler. Bela corrida do Tyler. Conseguiu o avanço. Vai buscar o fundo. Vai buscar o fundo. Ele vai conseguir. Recebeu as orientações ali agora. Posicionado. Bola na mão do Tyler. O Tyler ali já conseguiu um avanço. Um ótimo avanço. O time tem qualidade. Já mostrou isso. Tem ótimas peças. Agora Gabriel Verlangue posicionado ali. Vamos verificar o que ele vai fazer. Bola na mão do Tyler. Vai buscando aqui a lateral. É o do Guarulhos também. Já ali pronta. Gabriel Verlangue. Bola longa. Bola longa. Bola longa aí. Recepção. 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 Jogada. Agora ali novamente o ataque do Viles posicionado. O tempo está correndo. Gabriel Verlangue é o nome dele. Bola na frente. Primeira descida. Saiu de campo. Parou o relógio. Saiu de campo. O tempo está importante do ano. Isso mesmo. Gabriel Verlangue. A bola já está na mão dele ali. O CJ já vai arrastando o pessoal. A OL vai chegando também. Chegou até ali. Campo de futebol americano. De Rio Preto. Bola na mão do Gabriel Verlangue. Ele vai buscar o fundo. Ele vai buscar o Tyler. Passa incompleto. Passa incompleto. Ai, 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 ai. Opa. O preto. Bola na mão do CJ. Vai correndo o CJ. Conseguiu o amigo. Meu amigo. Guarda o seu. A sua equipe. Bola na mão do Gabriel Verlangue. É. Não deu. Aí com a cabeça. Já pensando no ano que vem. Por quê? Olha. Exatamente. A gente tem que parabenizar. Né? Todo mundo. Foi um ótimo jogo. Vitória. Do Guarulhos Rhinos. Eles que chegam a sua primeira final. Nacional.